Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para comentar mais uma leitura e sugerir para você também mais uma leitura. Eu tenho lido alguns autores diferentes que eu não conhecia, apesar de ter frequentado todo o ensino fundamental, médio, faculdade, não conhecia alguns autores e hoje é que eu estou tendo a oportunidade de entrar em contato com eles. Alguns são jovens ainda, são um material recente, como é o caso desse aqui, José Eduardo Agualuza. Ele é um escritor de Angola e tem fortes ligações com Portugal e com o Brasil. E eu quero falar para você o que eu achei desse livro, mas aqui é a opinião de um leitor e não de um especialista em resenha literária. Olha, eu estranhei no começo o nome do livro, Teoria Geral do Esquecimento. Isso me deu uma ideia de livro acadêmico, onde se estuda teoria disso, teoria daquilo e teoria geral. Então, a ideia é que é muito abrangente, vai esgotar um determinado tema. Mas, ao mesmo tempo, nessa edição minha aqui, está escrito Teoria Geral do, em letra azul e esquecimento em letra branca. Como que você pode teorizar algo do esquecimento, do universo do esquecimento? Porque a teoria não é uma memória, não é uma preservação da memória, não é uma descrição normativa a respeito de algo, de alguma realidade. Mas, aqui, como que você vai escrever sobre o esquecimento? Então, o título do livro me causou uma certa estranheza. Eu tive até um pouco de resistência para ler esse livro. A capa em azul, com alguns pombos aqui esvoaçantes, cujas figuras nem estão muito definidas, e você vai entender isso ao longo da narrativa. O Agualuza, ele conta a história a partir de alguns fragmentos escritos por uma pessoa, a gente não sabe se é real ou fictícia, chamada Ludovica. Ludovica é uma portuguesa que, depois da morte dos pais, ela vai morar com uma irmã em Angola. Você sabe que Angola era uma colônia de Portugal e só conquistou a independência em 1975. E, é claro, depois de muita luta e mesmo depois da independência, cria-se um vazio de poder e alguns grupos se revezam para tentar ocupar esse poder. Então, nós tivemos muitas guerras, muitos sofrimentos em Angola. Então, essa Ludovica veio de Portugal para morar com a irmã em Angola. E essa irmã era casada com um engenheiro, ambas eram professoras. E, depois, acontece que essa irmã e o cunhado simplesmente desapareceram um dia. Disseram que ia para uma festa, mas simplesmente desapareceram. E a Ludovica, que já era retraída, meio antissocial, ela começa a ficar com muito medo, dificuldade, e acaba ficando sozinha no prédio dos invejados, prédio popular de Luanda, capital de Angola. E, um determinado dia, que ela fica amedrontada, parece que tem alguém querendo entrar no prédio dela, no apartamento dela, ela pega uma arma do cunhado e dá um tiro, acaba matando um homem, e ela puxa o corpo desse homem para dentro, enterra ele num jardim que tinha no terraço. Isso aí, a gente não sabe bem como que possa acontecer, né? Mas, ela levanta, depois disso, uma parede do lado de fora, da porta de entrada, de tal maneira que ela vive como estrangeira de tudo e de todos durante quase 30 anos. E, nesse tempo, ela tem que se virar para sobreviver. Então, ela tinha ali muita comida enlatada, ela vai comendo essa comida, ela apanha a água da chuva, ela consegue laçar uma galinha do apartamento de baixo, um galo. Aí, ela, do alto da janela, ela começa a observar a cidade, que está numa completa convulsão social. Na verdade, é um... Isso, de fato, a Angola deve ter vivenciado mesmo, né? E, ela observa ali, aparece um macaco numa árvore bem próxima à sua casa. Ela chama o macaco de Cheguevara, quer dizer, é uma espécie de guerreiro sem coroa. E, também, todo mundo joga pedra lá no macaco, tenta dar comida envenenada para o macaco. E, ela se identifica um pouco com esse macaco aí. Do alto do prédio, ela observa a cidade. E, convivendo apenas com um cachorrinho de estimação, cujo nome era Fantasma. Imagine, você, esse isolamento dela por completo da vida das pessoas e da realidade. No final do livro, o livro vai, o texto vai falar do trauma que ela sofreu ainda na infância. E, talvez, por causa desse grande trauma, ela foi vítima de uma violência brutal, ela tem tanta dificuldade em se relacionar com as pessoas. Acontece que essa, eu diria, é a história principal. E, essa história principal, ela é intercalada por diversas outras histórias. E, aqui, lembra um pouco a própria atividade da memória. Nós não temos, no livro, uma narração linear. Mas, uma narração bem ao estilo mosaico, onde diversas pequenas histórias e diversos personagens que vão surgindo, de alguma maneira, eles fazem um link, um relacionamento, uma interseção com a personagem principal, que é a Ludovica. E, somente ao final, é que ela vai ser descoberta, por acaso, por um menino, que também tem uma história de sofrimento, ele tem que assaltar para viver, e ele sobe pelos andames. E, aí, é que ele consegue acessar ao apartamento da Ludovica, que, a essas alturas, já estava com a perna quebrada, precisando de socorro. E, aí, ele percebe que ela foi escrevendo. Ela usou os livros que ela tinha para ler. Nisso, ela foi perdendo, também, a visão. E começou a escrever relatos na parede. E, desses textos que ela escreve na parede, ela faz da escrita uma espécie de companheira. Me lembra um pouco o livro A Sós com Deus, de Tomás Moros, considerado santo pela Igreja Católica, que também foi preso na Torre de Londres, pelo rei Henrique VIII, e escrevia em papéis, usando pedaços de carvão. Então, vamos ver aqui um pouco dos trechos da Ludovica. E esses trechos foram ganhando corpo, foram sendo encorpados, até fazer uma história. Sinto medo do que está para além das janelas, do ar que entra, as golfadas, e dos ruídos que traz. Receio os mosquitos, a miria de insetos, aos quais não sei dar nome. Sou estrangeira a tudo, como uma ave caída na correnteza de um rio. Não compreendo as línguas que me chegam lá de fora, que o rádio traz para dentro de casa. Não compreendo o que dizem, nem sequer quando parecem falar português, porque esse português que falam já não é o meu. Até a luz me é estranha, um excesso de luz, certas cores que não deveriam ocorrer num céu saudável. Estou mais próxima do meu cão do que das pessoas lá fora. Algumas desses pequenos trechos atribuídos a Ludovica me fizeram refletir bastante. Estou lendo um outro aqui no capítulo intitulado Os dias deslizam como se fossem líquidos. Os dias deslizam como se fossem líquidos. Não tenho mais cadernos onde escrever. Também não tenho mais canetas. Escrevo nas paredes com pedaços de carvão de versos cintos. Poupo na comida, na água, no fogo e nos adjetivos. fico pensando o que que poderia levar uma pessoa a esse ostracismo, né? Em clausurar-se em si mesmas. Eu ostracismo cá com minhas pérolas cacos no abismo. É uma sugestão de leitura. Às vezes a gente fica meio perdido nessa narrativa não linear. Alguns personagens aparecem e no momento em que aparecem você não sabe linkar esse personagem com a história que vem correndo. Você tem dificuldade às vezes de amarrar esses personagens nessa narrativa um tanto quanto fragmentada porque reproduz um pouco a lógica da memória. Eu quis dividir com você as impressões que tive desse livro para que você também possa ler mais. A leitura é uma grande companhia assim como foi companhia da própria Ludovica a personagem desse texto durante 30 anos em que ela viveu sozinha encastelada enclausurada no apartamento na capital de Angola. É um livro bonito interessante vale a pena conhecer. Um grande abraço para você espero que esse papo tenha lhe agradado. e aí um grande abraço